Olá pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário Hoje eu estou aqui na cidade de Cianorte e me pediram aí para fazer uma passagem de som Música Já deu uma arrumada lá, beleza? Já deu uma arrumada lá, ok? Não, está bacana. Tá, mas é aquele lance do pedal mesmo, que o som é diferente Música Música Eita, acabou as teclas Tio na guita Tiagão aqui no monitor O console de hoje é uma PM5D É aquele Verdadeiro fuscão da estrada, né? Que a gente já conhece Vou posicionar meu celular lá atrás Na console de VA Para que vocês assistam um pouquinho da passagem de som Música 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí